Vamos lá pessoal, lá vou eu de novo, vocês vão ficar putos comigo quando eu vou falar, mas é verdade, vamos lá. Ah, eu resolvo tudo levando pro chão. Outra frase que eu costumo ouvir. Bom, primeiro, erro. Você dizer, ah, eu resolvo tudo. Gente, na rua, você não tem certeza de porra nenhuma. Você não sabe quantos caras são, o que que vem, então você não pode falar uma frase dessa. Você joga com probabilidade. Um cara com faca tem mais chance que um cara desarmado. Um cara com um tanque de guerra tem mais chance que um cara com uma bicicleta. Mas você não pode dar certeza. Então vamos lá. Segunda coisa, você vai pro chão. Vai pro chão. Você acha que vai acontecer o quê? Você acha que os amigos dele vão ficar olhando você, brigando com o cara, deixando você passar guarda ou botar o cara no ground, empalhar no cheiro de porrada? Ou eles vão pisotear a tua cara até te deformar? Eles vão pisar no teu pescoço ou vão mijar na tua cara? Quando você tá no chão, você é alvo, cara. Você é alvo, alvo. Entendeu? Você é um patinho parado. Se não tiver só aquele cara, tiver mais um, ferrou. Ainda te digo mais, se aquele cara tiver uma faquinha que ele conseguir acessar, você já era. Entendeu? Repensa essas estratégias, pessoal. Vem, você quer entender o que que é rua mecânica? Você pode fazer como eu, fiquei 20, 30 anos. Quer dizer, o combate tem 25 anos, então, 36 anos estudando crime mesmo, as coisas que acontecem de verdade, comparando com a arte de macete de verdade, pra poder fazer essa comparação. Ou, você vem fazer combate e recebe tudo mastigado. Você vem pra nossa academia, nossas academias, e você vai aprender realmente o que que é ciência de proteção. Valeu! Obrigado. Obrigado. Obrigado.